Edivaldo é eletricista e tirou a tarde desta quinta-feira para participar da campanha. Eu acho muito importante, né? Que a gente, no caso, não está podendo... Vê que está uma parada no serviço, não está podendo pagar, né? Então, a gente achou, assim, no jeito é fazer, né? Tem que correr. Tem que dar de boa, né? Isso. Aproveitar, porque não é todo dia que trincar de céu não... A expectativa é a melhor possível, né? Isso. Em sua sétima edição, a campanha de prevenção ao câncer de boca realizou atendimento de mais de 100 pessoas durante o dia D, com atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas do Centro Médico Municipal. Os números apresentados pela campanha são considerados positivos, segundo a coordenadora. Exatamente. Nós começamos em 2009, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o Núcleo Regional de Combate ao Câncer. E chegamos agora, essa é a sétima edição. Nós vimos que a população tem entendido o motivo dessa campanha e sempre comparece para fazer os exames. Agora nós tivemos hoje mais de 100 pessoas atendidas. Qual o balanço desse dia D, nesse ano? Eu acho positivo, né? Até o momento já foram mais de 100 pessoas. E nós começamos... Nós estamos fazendo essa campanha desde segunda-feira, na verdade. Teve postos que fizeram atendimentos, né? As unidades de saúde da família que fizeram o seu próprio atendimento, como na Vila Olavo mesmo, ontem fizeram atendimento de 40 doses para a campanha. Então, hoje, compareceu esse número. Eu acredito que é positivo. Com o atendimento inicial, o paciente passa por uma espécie de análise bucal. Se constatado alguma irregularidade, então ele é transferido para outra sala, onde será realizada a próxima etapa dos exames. E a pessoa é encaminhada para a sala ao lado, onde é colhido o material para a biópsia. E esse material é encaminhado pelo núcleo do câncer para um laboratório em Goiânia. Se der positivo, eles entram em contato com a pessoa. Se não entrar em contato é porque, graças a Deus, foi negativo. Para quem não conseguiu participar desse dia D da campanha, segundo a coordenadora, os atendimentos serão realizados no decorrer do ano, nas unidades de saúde do município. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas comparecem e entendem a necessidade. E também, ao longo do ano, as pessoas podem procurar as unidades de saúde perto da sua residência. E, nesse caso, quando elas identificam alguma coisa, elas são encaminhadas imediatamente aqui para o centro médico para fazer o exame. Hoje, especificamente, a gente já teve um número específico de casos confirmados ou notificados? Até o momento, dois casos onde foi colhido o material para a biópsia. Só dois casos? Só dois casos. Comparando as 100 pessoas atendidas, o número não é tão alto assim? É pequeno. Ainda bem. Ainda bem.